Ei, tá sentindo o selo? É menino, é pra você, eu comprei pra você Vamos abrir aqui seu presente É, eu comprei pra você Você vai me ajudar a abrir, menino? Me ajuda a abrir seu presente Cuidado, tira a força da frente da... O Zezão ganhou um presente O Zezão ganhou um presente E você sabe já, né, o que é esse presente, né? Ei, vem cá, ponte seu presente, vem Vem cá, vê seu presente, menino Oi, bebica Chegou, bebica Você tá meio espantada, tá cansada, tá? Chegamos, vamos sair dessa casa Zezão Zezão Olha seu presente aqui, Zezão Por que essa cara de barba, Zezão? Vem ver seu presente, Zezão, vem É, seu presente É, seu presente Tá saindo daí Vem cá, vem, Zezão Vem por aqui, Zezão Vê o presente seu saindo Vem, bebica Vem, Zezão Vem ver seu presente É, sua neném, Zezão Oh, a sua, a sua Tá aí, Zezão Sua fêmea, Zezão Pra você cuidar Vixe, Zezão Você já quer trepar, Zezão Calma, Zezão Não, não é por aí não, rapaz Calma, moço Sua fêmea nem chegou ainda Tava perigo Anda noce, menino Pelo menos um carinho primeiro, Zezão Ela tá cansada, Zezão Não tá na hora disso, não Né, menina? Eu vou te cegar agora, né? Isso, agora você tem uma fêmea, né? Não tá mais solitário, não, né, Zezão? Zezão, agora não tá mais sozinho, não Agora tem uma feminha Calma, menina Você só faz um carinho em você Calma, rapaz Já calma Deixa ela descansar um pouco Respirar Dá um tempo Deixa dessa agonia Você só pensa nisso, rapaz Olha Calma Deixa ela descansar Você só pensa nisso Você só pensa nisso, homem Já calma Deixa a bichinha respirar Tá cansada Acabou de chegar Eita dia Assim tu vai matar ela Amor É, e vocês dois estão presos Porque são muito malignos Estão presos sim Vão ficar presos aí Até tirar a roupa do varal Senão vocês rancam e rasgam, né? Vocês são muito malignos Calma, Zezão Acalma Deixa a bichinha respirar Zezão Deixa a bichinha respirar, né? Deixa a neném respirar Ela acabou de chegar Você só pensa nessas coisas, menino Acalma, rapaz Vai com calma Seu pelo tá feio, viu? Ele tem que se banhar Ficar com o pelo bonito É Viu, bebê? Toda vez que mexe aqui, né? Põe o bastouho aqui Ele sempre baixa a orelha Assim, isso Mais que ele esteja sonhado aqui Mas ele não faz isso aí Eita Tamba Pensa nessas coisas, né? Zezão Com calma, homem Vai com calma Ô, Zezão Calma, homem Deixa a bichinha respirar Dá um tempo A bicha tá cansada Tu vai matar a bicha desse jeito Quer matar a bibica, Zezão? Pode matar a bibica não, Zezão É só companheira, Zezão Acalma, dá um tempo Você quer comer, bebica? Quem quer comer? Aí, o Zezão quer comer Quer comer, Zezão? O Zezão só quer namorar Vem comer Aqui, ó, pega Quer comer não? É gostoso Ó, ele tá com fome Com fome Com fome, menina Eita O negócio aqui tá brabo, menina Calma, homem Senão, senão você vai matar ela Ei, sai de cima Dá um tempo Né? Vamos com calma, garoto Deixa ela respirar Aí, como um pouquinho a foinha Essa é a barriga, menina Viva, pra você ser calmo Você tá muito brabo Vai com calma Deixa a bibica relaxar um pouco Né, bibica? Hum Você já vem de novo, né? Já vai de novo Dá um tempo Deixa a bibica comer primeiro Respirar Tava com fome, né, bibica? O menino foi a todinha É, tava com fome Eita, diacho Lascou, menino Olha aqui O Zezão tá querendo matar A bichinha ainda hora É, só tá com o pelo todo sujo Que tá lá dentro do negócio Ele fica mordendo Nas cor É, esse Zezão é danado Nossa, meu pelo tá muito encadido É, porque tá sujo Vê, dentro da caixinha Tava num lugar lá Cheio de coelho, tudo molhado Não, eles não gostam muito De banhar, não Eles não gostam muito De banhar, não Mas quando chover Ele se banha É, com o tempo vai saindo Até alisar o pelo Que nem o daqui Mas ficando solto assim Eles alisam o pelo Mas, olha É um tormento doido O Zezão Já tá pra matar a bichinha Tu para de morder no pelo da bicha, rapaz Para com isso Para de ficar mordendo nela Ela não quer Namorar contigo Espera, não Pode bater Mordendo a mulher, não Para de ficar mordendo nela, rapaz Não é mordendo que você vai ganhar os carinhos dela, não Ele quer namorar Ela não quer Ele fica mordendo esse caba tua Quer ficar à força, Zezão Vai com carinho, homem Ô, caba danada Olha Ihu Ei, bibica Você agora arrumou um Caboclo aí, braço Não morde na bicha, não, homem Não morde na bibica, não, rapaz Espera Deixa um tempo Deixa ela se acalmar Faz um carinho Tu quer ir logo direto Pro ponto final, homem Vai com calma Você tá muito violente, Zezão Você quer ir logo pro ponto final, homem Mas calma Deu um tempo Ela acabou de chegar Nem te conhece ainda Você já quer ir pro... Você já quer ir pro final Cadê a intimidade A conversa O carinho primeiro Não é assim, não É bagunçado, não Deixa ela pelo menos encher a barriga Que ela tá com fome Tá com fome, bibica Ih, você acaba Na minha banca E tá com fome Você não gosta de carinho, não, hein Eita Aqui não pode nem vacilar Aqui só anda com ele na cintura Nas costas E não fica mordendo a bichinha, não Ô, caba danada Você só pensa nisso, né, Zezão Não tem jeito, né Com calma, Zezão Você só pensa nisso, rapaz Não morde nela, não, rapaz Para com isso Para de querer morder na bichinha Zezão Zezão, tu é muito perigoso, Zezão Deixa ela comer, Zezão Encher a barriga, homem Se acalma Você gosta de acalmar, né, Zezão Saber de cumprir a missão, né, Zezão E aí, Bibica Você gosta de um carinho, não, hein Não, Bibica Você gosta de carinho, não, Bibica Calma, Bibica Você é um carinho Deixa de ser nervosa, Bibica Bibica não gosta de carinho, não Ih, quer não Te quer não, Zezão É, Zezão Você vai ter que lutar Para conquistar, Zezão Bibica não quer não, Zezão A Bibica não te quer não, Zezão Ih, hu, Zezão Agora você arrumou, Zezão Bibica não te quer não, Zezão Que ele não, Bibica Mas homem não desiste, né, Zezão Só tem ela, ela mesmo, né, Zezão Não tem negócio de fugir, não, né Pega a macacaceira, né, Zezão Não tem negócio de fugir, não, né, Zezão Obrigado.